Esse aviso ó, é das antigas, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados minha filha, senão você se arrasa, olha o swing da vem, olha o swing da vem, vem assim ó Opa, que coisa louca, e as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa, opa, que coisa louca, e as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa Eu não acreditei, meu avô que me contou, a novinha foi pra pista e logo se arrasou Eu não acreditei, meu avô que me contou, a novinha foi pra pista e logo se arrasou O que aconteceu com a coitada, já atropelada, já atropelada Já atropelada na casa dos brotas, ou no carro dos caras, ou a menina é sonhada Vou falar velho chakra, ela tá todo citada, a menina moriçada Tudo aconteceu depois que ela já atropelada, já atropelada Já atropelada, já atropelada, já atropelada, já atropelada, já atropelada Opa, que coisa louca, e as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa Opa, que coisa louca, as novinhas assanhadas já estão tirando a roupa Eu não acreditei, meu avô que me contou, a novinha foi pra pista e logo se arrasou Eu não acreditei, meu avô que me contou, que a novinha foi pra pista e logo se arrasou O que aconteceu com a coitada, já atropelada, já atropelada, já atropelada Ela deu pra casa dos brother, ou no carro dos caras, ou a menina é sonhada Vou falar velho chakra, ela tá todo citada, e a menina moriçada Tudo aconteceu depois que ela já atropelada, já atropelada, já atropelada, já atropelada O gostoso é ter assunto, o gostoso é ser assunto O que aconteceu com a coitada?